Agora o Santos vai enfrentar o São Paulo que continua sem vencer o São Caetano no Morumbi. Pelo menos no tempo normal, porque nos pênaltis foi uma goleada. São Paulo e São Caetano e só um deles para seguir adiante. Silvio Luiz tanto trabalha quanto grita. É também perto do começo que o São Caetano perde Triguinho, que nessa dividida sofre uma fratura em um osso da face. Serginho entra em seu lugar para ajudar, mas atrapalha. É nele que a bola bate quando Cicinho chuta e faz 1 a 0 São Paulo. Mas do lado de lá é ele também que aparece de cabeça para fazer 1 a 1. O São Caetano perde Marcinho expulso e o São Paulo perde chances e chances. Mas também falta calma para o São Caetano decidir. Quando o Fabão faz esse pênalti... Euler tem essa chance, mas chuta... A classificação até que poderia ter sido definida no tempo normal e até mesmo no pênalti. Mas depois de um empate insistente no início, no meio e no fim, o que vai definir tudo são os pênaltis. Mas quando Rogério bateu o primeiro e fez, pela cara já dava para perceber que essa noite talvez não fosse. Danilo cobrou certo, César Sampaio também, mas Tiago de jeito nenhum. Aí Danilo fez e Gustavo não fez. Sobrou, portanto, para o estreante Nildo e assim ele fez. No fim, foi São Paulo. Nos empenhamos bastante, nos dedicamos, mas infelizmente não saímos com a classificação. Tem que assumir a responsabilidade e fui feliz.